Bem, a gente lançou um EP em outubro do ano passado E esse EP se chama Danger Quem aqui ouviu? Olha só, uma galerinha então Então Essa eu vou se chamar Danger Há uma galerinha então A gente lançou um EP E há nada que você pode fazer Eu não sei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL